Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo onde eu vou ensinar, vou mostrar como é que eu finalizo as minhas lembrancinhas como é que eu faço, porque às vezes tem aquela dúvida, como fazer para o cliente usar as minhas lembrancinhas os meus sabonetinhos se apaixonarem e encomendarem mais sabonetes Então eu vou mostrar para vocês, já finalizado, eu já fiz aqui as minhas rosinhas e eu embalei e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço, beleza? Então já se inscreva no canal, siga meu perfil no Instagram, Silvana Livieiro entra lá no Facebook, Saboaria para Iniciantes com Silvana Livieiro e vamos crescer juntos! Então bora lá gente! Gente, antes de começar, eu quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte vocês estão vendo que as rosas, elas variam um pouco as cores tem umas cores mais claras, umas cores mais escuras, umas cores mais nudes, né? Então, antes de fechar com a pessoa, eu já aviso que é um produto artesanal e que pode sofrer alterações de cores, porque não é feito no mesmo lote, né? Então, às vezes você coloca um pouquinho a mais, eu fiz assim de propósito deixei essas cores bem variadas, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, para vocês poderem ver que pode acontecer variação e você já avisa para a cliente E aí, agora, vamos começar a fazer Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a mica prata e eu vou simplesmente dar uma maquiagenzinha nelas para uniformizar a cor? Não! Mas para elas ficarem mais bonitas, mais brilhantes Como é uma lembrancinha, então eu pego um papel, um pincel de maquiagem Tá vendo? O pincel que você usa, você vai maquiar as suas rosas Então, você vem, deixa eu maquiar aqui uma Eu não vou pegá-las na mão, porque tá... Aqui em São Paulo tá o clima muito úmido Então, eu vou pintando enquanto eu vou explicando para vocês O clima tá meio úmido e elas acabam ficando um pouquinho mais úmidas também Então, por isso que eu não vou pegar na mão Mas dá para vocês verem, né? Direitinho, tá vendo? Pintar mais uma aqui Para vocês verem E aí, eu vou pintar todas as lembrancinhas Só em cima Com essa mica prata Para dar esse charme, para deixá-las mais bonitinhas Mais apresentável Então, é o seguinte, gente Eu quero que as pessoas lavem as mãos com o meu sabonete Então, eu já fiz essa lembrancinha O que eu fiz? Eu derreti a base, né? Coloquei o corante rosa e tudo mais E coloquei extrato e coloquei manteiga Porque eu quero que a pessoa use essas rosas, esses sabonetinhos Para lavar as mãos E as mãos fiquem bem hidratadas E elas falem Nossa, que sabonete bom E aí sim, a pessoa vem atrás e encomenda mais Entendeu? Então, na verdade, para mim A lembrancinha não é só um produto Que a pessoa vai colocar lá na gaveta Ou vai fazer um cheirinho Não! Ela vai pegar a lembrancinha Ela vai usar E através dessa lembrancinha Dessa amostrinha de sabonete Que ela está recebendo Virão mais pendidos É assim que eu faço as minhas vendas É assim que eu fidelizo os clientes E a própria pessoa que encomendou Também vai querer mais Tá? Então, está aqui As rosinhas, né? Deixa eu fazer só mais uma aqui, olha Aí Deixa eu mostrar mais de perto, então Vou pegar uma aqui Vou mostrar de perto Para vocês verem Como está Como ficou Isso Pegar essa daqui Olha só Tá vendo? Como que dá um charme Dá uma elegância Beleza? Agora Então, já está prontinho Aqui que eu vou mostrar para vocês agora Como que eu embalo Usando uma outra técnica Uma outra alternativa Sem ser o tule Entendeu? Porque o tule todo mundo já faz E eu quero um diferencial Então, eu vou mostrar para vocês Bom, gente Olha Vocês estão vendo Aqui eu tenho Eu já imprimi O logo Da pessoa que encomendou Foi uma igreja, né? Então, eles vão fazer um evento de mulheres E eles me encomendaram As lembrancinhas Então, eu imprimi o logo Eu tenho aqui O plástico Termo Encolível Por que eu estou usando esse plástico E não o tule? Agora eu vou explicar para vocês Porque simplesmente Enquanto eu vou ajeitando aqui Eu vou explicando Porque simplesmente Eu quero que as pessoas Abram a minha lembrancinha E tenham contato Com o meu sabonete Entendeu? Então, a maneira Delas sentirem o perfume Vai ser abrindo E a partir do momento Que elas abrem Que elas vão ser Instigadas A usarem o meu produto Então, vai ser um negócio Mais fácil No tule A pessoa tem que tirar Da fitinha E tacar na embalagenzinha E a pessoa acaba achando Que aquilo ali É só para perfumar uma gaveta Quando na verdade não é Aí eu ajeitei Agora, eu tenho aqui Esse equipamento Que é um soprador Uma sopradora E ele vai Dar um ar quente Nesse plástico Termo-incolível E vai dar o acabamento Então, vamos lá Deixa eu ajeitar aqui Tá vendo? Cortei bonitinho E agora eu começo a ajeitar E vou selar Olha como é simples À medida que você vai passando Ele já vai encolhendo Fiz um lado Agora eu vou fazer o outro Ele sela O plástico E agora do outro lado Pronto Selou os quatro lados Agora o que eu vou fazer? Só vou dar uma ajustadinha Para a lembrancinha Ficar bem firme Para destacar a lembrancinha Dentro do plástico É rapidinho É segundos Tá, gente? Esse ar quente Aí, tá vendo? Ajeitou Olha só Que bonitinho que fica Aí você vem aqui atrás Ajeita também atrás E tá aí a lembrancinha Vamos fazer mais uma? Ó, uma ou duas vezes Pronto, já derreteu Tá? Se você passa muito Com essa sopradora O que acontece? Rasga o plástico Então é uma, duas Já derrete Aí agora vamos ajeitar aqui atrás Prontinho, gente Olha só Que fofo que fica A lembrancinha na frente Tá vendo? Ajeitadinha Bonitinha E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dê o seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Siga no Instagram Silvana Liviero Lá no Instagram Ajude esse canal a crescer Ajude o meu perfil a crescer Até mais Até mais Tchau 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 Tchau